Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Senhoras e senhores, a guitarra só hoje aí ou so Bate, bate, bate na porta do céu A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Bate, bate na porta do céu Bate, bate na porta do céu Batinha, Priscila, meu irmãozinho do coração Aquele abraço, meu irmão Tamo junto Valeu Espero que vocês gostem do nosso trabalho, tá certo? Show! A gente vai fazer um rock rural pra vocês E depois a gente faz um rock rural pra vocês E depois a gente faz um rock rock legal, valeu? E depois a gente faz um rock rock legal, valeu? E depois a gente faz um rock rock legal, valeu? E depois a gente faz um rock groß little Não usa uma cintena Aboração O seu rock é muito lesão A gente fazemos pra mim Hoje a dia do céu de paz e jejum Esperando amanhecer de novo Esperando a madrugada vir A plaza na oitava estrela Esperando a madrugada vir Eu não posso com a mão te ver Eu não faço de uma paz como eu Tô feio na rua Por minha vez dormi com a dor Desde quando eu sou dragão da lua Homem-me, alienígena Eu não posso com a mão te ver Eu não posso com a mão te ver Eu não posso com a mão te ver Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 A terra reunida a nada, nada mais Minha vida é um flash, flash, flash De controles, montões antiatômicos Mas olha aqui o amor O final do desenho é o resto Só você será Minha vida é uma erva, erva O nosso amor, a última sombra de erva Carimbo, me enrola Sozinho com você Vivo no meio alto, erva Me abraça, me passo no instante Erva, me gobe, eu vou em vida A força pra viver E aí, vocês estão gostando, pessoal? Show demais! Faça um seguinte, a gente gosta muito de palma Bota um palma aí pra gente A gente fica mais contente, velho Vamos fazer mais um rockzinho rural Depois a gente começa com um pop rock bem legal pra vocês Sai o Raul depois, o Raul depois Sai, Janu? Sai o Raul depois Tem que tocar o Raul, né? Um abraço especial pro motoclube Calangos da Ilha Um abraço especial pro meu irmão, casal Casal Aventureiros Lá de Solidade E eles falam aqui do salão da água E essa luz deseja de muita vibração De muita paz e de muita alegria De muita alegria Amada e de muita glória Nem vai vindar Álcool Você não está indo Me ganrando Paratom Não 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 E apresentei E não me pararia E não me contou E preciso Começar a me morrer E viver o meu E apresentei E quanto mais tempo O processo Sempre dá certo Sempre dá certo Sempre dá certo Sempre dá certo E não me contou Eu preciso E apresentei E apresentei E apresentei E não me contou E apresentei E não me contou E não me contou Amém. É muito certo, Carlos Mano! O que sempre dá certo? 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 É com você, manda a flor, divide! É com você, manda a flor, suceda! Em torno, vem a flor! Xécnica! Essa é a minha porta-flor do Lix. Pessoal, prestem atenção nessa letra que ela foi escrita exatamente para nós. Nós, motociclistas, que cruzamos as estradas todos os dias, todas as horas, a todos os instantes, saímos da comunidade de nossas casas e pegamos aquele tapete preto na estrada. Música Voando juntos nessa estrada, hortes como um furacão, seguindo em frente na mesma direção, meus irmãos, vocês não estão só. Música 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 Eu só choro, sei que quase te espero, mas não sei porquê A noite morreu que eu sou capaz de ser, coisas que eu me quis fazer Será que eu disse a mim como eu Eu só choro, sei que quase te espero, mas não sei porquê E foi o meu pai E foi o fim da glória E foi o meu noite E foi o meu pai Simbora, fama, na flândula Simbora, simbora Amor da minha vida Amor da minha vida Como será meu filho Como será o seu Se meu filho renasceu Eu ainda sou o filho Era o meu pai Eu sei Eu não acredito em ele Ele está a partir do meu filho E o seu filho Eu já tinha um escritor Tchau. 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 Eu não te escuro Você não me usa Eu já não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem só você Você leva a nada que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem só você É pra lá que todos nós queremos Hoje é um só maravilhoso Eu já tenho um só que é Eu já tenho um só que é E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem só você É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Noite maravilhosa meu pai E se quiser saber pra onde eu vou Música 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 E a pressa é justificada, além do lugar E a disciplinação, a vida passa sempre E nós somos seres humanos Pode viver, por isso é que eu estou aqui Ele dá uma lógica, é fácil de exaltar Porque o acaso desce que eu cheguei Ei! Nós somos seres humanos Pode viver, por isso é que eu estou aqui E não há lógica de contar Porque o acaso desce de ser Pessoal, me diga uma coisa Vocês estão gostando ou não? Se vocês quiserem, a gente para agora Entra a outra banda Posso continuar? Podemos? Valeu, Janui Banda Flor Deliz Muito obrigado, meu irmão Aí com você, Aniele Nossa irmãzinha, Aniele Eu sou o meu pai, sou o meu meu santo E sou a minha vida Quem sabe o meu meu santo Que vive com o meu meu santo Quem sabe o meu 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 santo Eu sou o meu santo E eu sou o meu santo Um pouco de contraseio Faz subhança E não conheço a verdade Eu sou o qual é a cicla de te amar Eu sou o qual é a cicla de te amar O filho não viveu na vida única Mas eu ainda vi a vida inteira E eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mundo uma planta de lugar De novo eu perco De novo eu me perco E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de amante Mas sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não vem se amar Eu sou poeta e não vem se amar E eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mundo uma planta de lugar E ainda tenho tempo pra cantar E ainda tenho tempo pra cantar Eu sou poeta e não vem se amar Eu sou poeta e não vem se amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu sou poeta e não vem se amar 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 Amém. 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 E só o que dá para fazer O que não dá para evitar E você tem que escolher Ajuda 5 Ajuda 6 Ajuda 4 Ajuda 5 Ajuda 5 Ajuda 6 Pra me encher que não foi só Uma luz se apaga do prédio em frente, amei Sempre em frente, foi o conselho E ela me deu sem me avisar Queria ficar atrás Agora eu pago meus pecados, vou ter acreditado E só sei ter que uma vez Eu pago meus pecados, vou ter acreditado E só sei ter que uma vez Eu sei que era verdade, mas na verdade Eram as reais com a brisa A brisa A brisa Eu pago meus pecados, vou ter acreditado E só sei ter que uma vez Eu pago meus pecados, vou ter acreditado E só sei ter que uma vez Eu sei que era verdade, mas na verdade Eu pago meus pecados, vou ter acreditado E só sei ter que uma vez Eu pago meus pecados, vou ter acreditado E só sei ter que uma vez Eu pago meus pecados, vou ter acreditado E só sei ter que uma vez Eu pago meus pecados, vou ter acreditado E só sei ter que uma vez Eu pago meus pecados, vou ter acreditado 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 Eu przed a próxima vez Eu me parei mesmo, eu pago me Por isso, todos todos eu statistics Eu pago meus pecados Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Meu grande irmão, já que eu estou Meu irmão Rossi, dois bateristas de sacado 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 Fez-me pé de flor, não me alcançou Lá de idade fez Lá de idade fez Lá de idade fez E a cana de inglês Lá de idade fez 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 Vem embora Vem com a banda flor de lis Isso é banda flor de lis Vem com a 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 banda flor de lis Amém. 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 Vamos ouvir a mão na nossa classe R$123 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 R$133 R$133 R$124 R$133 R$124 R$134 R$134 Música 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Na bateria, nosso irmão Cleitinho, no contra baixo, meu filhão, Cleiton, lá em Ceará, menino, esqueci de falar o nome dele, levei um monte de porrada, meu irmãozinho, Jailson, os teclados, o nosso maestro, nosso beck vocal e nosso vocal, Carlos Mano. Nos vocais da banda cordiliza, nossa irmãzinha, Aniele, uma salva de praga, e seu amigo, Janu, a todos, o nosso muito obrigado, e até uma próxima, com a honra, com a graça e com a glória do nosso Deus tanto poderoso, criador dos céus e da terra. Amém, amém. Valeu pessoal, até uma próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri